Boa noite. Boa noite. O presidente do Comitê Olímpico do Brasil está preso. Carlos Arthur Nusman é suspeito de suborno para trazer a Olimpíada para o Rio. O dinheiro público nas campanhas eleitorais vai a quase 2 bilhões de reais. Com pressa, o Senado vota de dia o projeto aprovado na madrugada pela Câmara. O PSDB dividido tira da comissão o deputado relator da denúncia contra Temer. Mas o PSC, fiel ao presidente, cede um lugar. E Andrada continua no posto. Justiça decide manter preso o ex-guirrelheiro italiano Cesare Battisti. Ele foi condenado por homicídio na Itália, mas Lula negou a extradição. Tragédia em Minas. O vigia de uma creche bota fogo nas crianças e mata quatro. Há dezenas de feridos. O assassino também morreu queimado. A produção de veículos sobe 39% em setembro. O crescimento este ano está sendo puxado pelas exportações. O Jornal da Gazeta está no ar. A Prefeitura de São Paulo lançou hoje a segunda fase do programa Corujão da Saúde. A meta de atendimento para exames é de mais de 80 mil procedimentos. A Prefeitura diz que zerou a fila de 485 mil exames de imagem que herdou da gestão anterior de Fernando Haddad do PT e que agora ninguém espera mais de 60 dias para realizar procedimentos como ultrassonografias, mamografias e tomografias pelo Sistema Único de Saúde. Mas essa não era a única espera que afetava os pacientes na cidade. Hoje em São Paulo são 83 mil pessoas que esperam por mais de quatro meses para fazer exames mais complexos como uma colonoscopia ou teste ergométrico ou monitoramento por router só para citar alguns. A capacidade de atendimento mensal de 30 mil exames não cobre a demanda, que é de 40 mil solicitações por mês. Hoje o prefeito João Doria do PSDB e o secretário de Saúde Wilson Polar anunciaram a segunda fase do programa Corujão da Saúde com a promessa de realizar mais 27 mil exames por mês e derrubar pela metade o tempo de espera de oito tipos de exames considerados de maior complexidade. A maioria será feita na rede municipal, mais alguns serão contratados de particulares. O custo estimado é de seis milhões de reais. Os pacientes da fila devem esperar pelo contato por telefone para o agendamento. Além das filas por exames, o Jornal da Gazeta tem acompanhado a situação dos hospitais municipais de São Paulo. No início desta semana, o repórter Luciano Penteado mostrou a superlotação e falta de material básico no hospital Tidisetúbal, em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade. Questionado hoje, o secretário de Saúde admitiu que há problemas. Realmente não é perfeito, nós sabemos, conhecemos os problemas. Muitas vezes você tem um centro cirúrgico com anestesistas, com aparelhos, com equipamento, com cirurgiões, e ele está parado por falta de luva. Então, isso é uma coisa muito importante para nós. Hoje o sistema de compra pública é muito difícil. Isso tudo nós estamos falando com vários deputados, para que a gente possa fazer uma lei, uma 8666, específica para a saúde, para as compras na saúde, com os prazos mais encurtados. João Dória também justificou a falta de estrutura nos hospitais pelo aumento da demanda de pacientes, um reflexo da crise econômica e do desemprego. Quem ainda utilizava alguma renda para comprar medicamentos, hoje vai no posto de saúde para obter o medicamento gratuito. Quem ainda usava algum sistema remanescente de exame ou consulta, está indo na rede pública também, pressionando a rede pública. Tragédia em Janaúba, norte de Minas Gerais. Dentro de uma creche, o segurança joga álcool nele mesmo, depois em crianças e até fogo. Quatro morreram e cerca de 40 pessoas foram levadas para hospitais da região. 25 seguem internadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, seis crianças em estado grave devem ser transferidas para o Hospital João XXIII, que fica em Belo Horizonte, e é uma referência no tratamento de queimaduras. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero dos familiares das vítimas e dos moradores da cidade de Janaúba. Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, Damião Soares dos Santos, de 50 anos, jogou álcool nas crianças e nele mesmo, e depois até o fogo. A maioria das vítimas é formada por crianças com idades entre 4 e 5 anos, além de funcionários da creche. Todos tiveram mais de 20% do corpo queimado e 15 pessoas respiram com a ajuda de aparelhos. O vigia chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ele era funcionário da creche há 8 anos e hoje foi ao local para entregar um atestado médico. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. PSDB decide retirar Bonifácio de Andrada da vaga do partido na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, ele segue como relator da segunda denúncia contra Temer. A indicação do Tucano para a relatoria gerou mal-estar na bancada do PSDB, dividida sobre o apoio ao governo Temer. Uma ala favorável que a denúncia contra o presidente prossiga para o STF, defendia que Andrada deixasse o posto ou pedisse licença. Mas, diante da negativa de Andrada, o PSDB decidiu retirá-lo da vaga destinada ao partido. E para manter a função de relator, o deputado mineiro contou com o apoio do PSC, da base governista que cedeu a vaga para ele na CCJ. Na primeira denúncia, Andrada votou a favor do presidente, ou seja, pelo arquivamento da acusação. Para os tucanos, a escolha do nome dele teve o aval do Palácio do Planalto. Agora, retirando a vaga do partido, a intenção dos tucanos é evitar que o relatório de Andrada, que deve ser favorável ao presidente Temer, seja vinculado à imagem do PSDB. A legenda tem se preocupado com as eleições de 2018. O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, responsável pela indicação de Bonifácio de Andrada, considerou o episódio lamentável. Andrada está em seu décimo mandato parlamentar. Ele é de uma família tradicional de Minas e é ligado ao senador afastado Aécio Neves. O presidente nacional do PSDB, senador Tasso Gereissati, ressaltou que a decisão de tirar o relator, mesmo contra a vontade do governo, não é um sinal que o partido está contra Temer. O PMDBista é acusado de obstrução à justiça e de liderar uma organização criminosa. Os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, fiéis aliados de Temer, também foram denunciados. Ontem, o advogado de Temer, Eduardo Carnilós, entregou a defesa na CCJ. No documento, há uma série de críticas ao ex-procurador-geral da República. No ataque mais duro, a defesa comparou Rodrigo Janot a um pistoleiro. Disse que o ex-procurador foi antiético, imoral, indecente e ilegal. O relatório de Bonifácio de Andrada na CCJ deve ser apresentado na semana que vem. O presidente da Câmara quer votar a matéria no plenário até o dia 23 deste mês. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a decisão do PSDB, como nós vimos, de retirar o deputado Bonifácio de Andrada da vaga do partido na CCJ. No esforço para tomar distância do relatório que servirá de base para o enterro da segunda denúncia contra Michel Temer, o PSDB executa uma coreografia confusa. Afastou da Comissão de Justiça da Câmara o deputado Bonifácio de Andrada, o tucano escalado pelo Planalto para fazer o papel de couveiro. O afastamento é cenográfico, pois Bonifácio continua responsável pela redação do relatório fúnebre da denúncia. Mas os tucanos gritam, já não temos nada a ver com isso. Do outro lado da Praça dos Três Poderes despacha Michel Temer, um presidente com duas denúncias nas costas que se orgulha de manter no seu ministério quatro representantes do PSDB. O coordenador político de Temer, por exemplo, é o ministro Antônio Imbaçaí, um deputado tucano. Os partidos do Centrão, enciumados, pedem a cabeça de Imbaçaí, mas Temer não entrega. Enquanto lava as mãos em relação ao relatório de Bonifácio de Andrada, o pedaço antigovernista do PSDB assiste inerte ao derretimento de Aécio Neves, o grão tucano que mantém com Michel Temer uma fraternidade penal do tipo uma mão suja à outra. Ao fazer barulho contra Bonifácio e silenciar sobre Aécio, o pedaço antitêmer do PSDB acomoda no final da sua coreografia um abraço fraternal entre a pureza e a incoerência. Eles parecem supor que a plateia é composta de bobos. Boa noite. Os presidentes do Senado, Eunício Oliveira e da Câmara, Rodrigo Maia, defenderam hoje em evento no Supremo Tribunal Federal a importância da harmonia entre os poderes e a necessidade da política. As declarações foram feitas em meio à polêmica entre Congresso e Supremo, desencadeada pelo afastamento do senador Aécio Neves, do PSDB, sobre o procedimento a ser adotado em decisões judiciais de suspender mandatos de parlamentares. Eunício e Maia participaram da comemoração dos 29 anos da Constituição de 88 no gabinete da presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Somente a partir do respeito ao princípio federativo e à autonomia dos poderes conseguiremos trabalhar juntos, executivo, legislativo e judiciário, para aperfeiçoar as instituições, fortalecer a cidadania e praticar a democracia de verdade. Precisamos todos estar à altura dos desafios que o presente nos traz, para que o futuro possa ver nossas instituições emergindo maiores dos percalços enfrentados. Trabalhar pela efetividade da Constituição é trabalhar pela realização da vocação democrática e inclusiva no Brasil. Mas fora da política não haverá solução para o nosso país. Foi assinado um protocolo de intenções entre a Câmara e o Supremo com o objetivo de aprovar leis para dar eficácia a direitos ainda não regulamentados na Constituição. A ausência de leis não apenas, de alguma forma, faz com que o cidadão não acredite, tanto não confie, tanto no próprio direito vigente, mas faz com que as instituições do Poder Judiciário tenham de atuar suprindo aquilo que essa Constituição mudou na história brasileira. Ou seja, o direito constante da Constituição não é aviso, não é proposta, não é sugestão, não é conselho. É lei. E lei é feita para vigorar plenamente. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram hoje discutir a candidatura política avulsa, ou seja, sem que o candidato seja defiliado a um partido. Os magistrados se posicionaram de forma unânime pela repercussão geral da matéria. A votação ainda não tem data definida. Existe a possibilidade de o tema ser discutido em audiência pública. Com a repercussão geral, os demais tribunais do país ficam obrigados a aplicar a decisão que vai ser tomada pelo Supremo. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram novas regras para as eleições do ano que vem, ratificando a criação de um fundo público de campanha de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A aprovação do fundo bilionário de campanha teve muita confusão entre deputados contrários e a favor do uso de dinheiro público para financiamento eleitoral ontem à noite. No plenário, houve empurra-empurra e discussões acaloradas. Uma vergonha é sem pudor. Depois, os deputados querem pedir respeito à sociedade brasileira quando cometem um ato como esse, que não querem expor o seu voto a favor da criação desse fundo. Se escondem atrás do voto simbólico, dado nos seus partidos com argumentos mais falaciosos. E eu voltarei aqui depois da eleição do ano que vem e ver quem? Dos ilustres senhores que vieram contra aqui e pegaram o dinheiro do fundo para financiar suas campanhas. Mesmo com a confusão, o projeto foi aprovado em votação simbólica pelos partidos para não deixar digital dos parlamentares, já que o fundo estimado em 2018 em 1 bilhão e 700 milhões de reais enfrentou resistência por parte da opinião pública. Para ter validade, ele deve ser sancionado até amanhã pelo presidente Michel Temer. Outro item aprovado pelos deputados e homologado hoje pelos senadores diz respeito ao limite de gastos nas campanhas eleitorais. Para o presidente da República, o teto ficou em 70 milhões de reais. Para governadores e senadores, vai depender da quantidade de eleitores de cada estado. Mas o teto estipulado no caso dos governadores vai variar entre 2 milhões e 800 mil reais e 21 milhões de reais para os estados com mais de 20 milhões de eleitores. No caso de deputado federal, o limite de gastos é de 2 milhões e meio de reais e para deputado estadual, o teto foi fixado em 1 milhão de reais. A lei aprovada no Senado também restringe as doações de pessoas físicas para as campanhas, com o limite de 10 salários mínimos por cidadão para cada chapa ou candidato. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o sociólogo José de Souza Martins sobre a crise política e o sistema eleitoral brasileiro. Justiça decreta a prisão preventiva de ativista político César Batiste. Batiste foi detido pela Polícia Federal na fronteira do Brasil com a Bolívia, levando 6 mil dólares e 1.300 euros não declarados. Em audiência de custódia realizada hoje, a Justiça determinou a condenação sem prazo de término. Em 1993, César Batiste foi condenado na Itália à prisão perpétua por supostamente ter cometido quatro assassinatos na Itália nos anos de 1970, durante confrontos políticos. Após a sentença na Itália, ele viveu na França e chegou ao Brasil em 2004, onde foi preso no Rio de Janeiro, em 2007 e dois anos depois, considerado refugiado político. pelo então ministro da Justiça, Tarso Genro. Nos últimos dias de governo, o então presidente Lula rejeitou a extradição dele para a Itália. A pressão do governo italiano é que o governo Michel Temer reveja o status de Batiste no Brasil e o mande de volta à capital italiana. Acusado de tentar obstruir a justiça, a Polícia Federal prendeu o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, e um diretor do COBE. Carlos Arthur Nusman foi preso em casa num condomínio de luxo no Leblon e levado para a sede da Polícia Federal no Rio. A operação também prendeu o braço direito dele, Leonardo Griner, que foi diretor do Comitê Organizador da Rio 2016. Os dois são suspeitos de intermediar a mando do então governador Sérgio Cabral a compra de votos para eleger o Rio à sede da Olimpíada. A intenção foi desviar dinheiro público de obras superfaturadas ligadas ao evento. A capital fluminense derrotou Madri por 66 votos a 32. O presidente do COBE foi preso por tentar obstruir a investigação. Como a polícia já tinha pistas, ele se antecipou e declarou oficialmente patrimônio que estava escondido, dinheiro em espécie e 16 quilos de ouro, avaliados em 2 milhões de reais. Arthur Nusman incluiu esses valores quando retificou a declaração do imposto de renda dele, agora, 15 dias atrás, ou seja, depois que ele foi alvo da operação no mês passado. O dinheiro vivo, inclusive, foi aquele que a polícia apreendeu na casa dele durante as buscas. Não é espontânea. Ela é dirigida para, de alguma forma, ele tentar demonstrar que dá uma aparência de licitude a um bem que não tinha. Tanto é assim, foi feito tão às pressas que, como eu disse, sequer existe lastro até o momento para embasar o rendimento que deu origem a esse valor. Desta vez, os agentes encontraram uma chave que pode ser do cofre, na Suíça, onde o ouro estaria guardado. O Ministério Público afirma que em 10 anos, de 2006 a 2016, o patrimônio de Nusman aumentou quase 500%. O Comitê Olímpico Internacional divulgou uma nota na qual admite a possibilidade de afastar Nusman, que é membro honorário da entidade e faz parte do Comitê de Coordenação dos Jogos de Tóquio em 2020. No Brasil, Nusman está à frente do Comitê Olímpico há 22 anos. Segundo os procuradores, por intermédio dele, o senegalês Lamine Diak, que foi um dos jurados do COE na votação do Rio, recebeu 2 milhões de dólares e outros dirigentes africanos também podem ter sido comprados. Quem pagou, de acordo com a investigação, foi o empresário Arthur Soares de Menezes Filho, conhecido como o Rei Arthur, pelo poder e fortuna que angariou em contratos bilionários com o governo do Rio durante a gestão Cabral. O dinheiro saiu da mesma conta no exterior, usada para pagar a propina do ex-governador. Soares está foragido do país. O nome dele foi incluído na lista de procurados internacionais. Existe a suspeita de que ele pode ter delatado comparsas num acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, país onde estaria. Surpreende, depois de tantas prisões, depois de tantas investigações, mas talvez seja um ranço do passado, mas a gente está demonstrando que o Brasil não é mais um paraíso para corruptos, para bandidos. A operação de hoje também mirou o ex-presidente e atual vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, André Richer. Na casa dele, foram apreendidos sete revólveres, munição, mais de dez relógios de ouro, cerca de 95 mil reais e outros 5 mil dólares. Segundo o Ministério Público, há um estreito relacionamento entre Nusman e Richer. O advogado de Nusman, Nélio Machado, disse que a prisão é desnecessária, abusiva e ilegal e que já entrou com um pedido de liberdade junto ao Tribunal Regional Federal. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Desnecessária, abusiva e ilegal. Eles querem me matar de rir, ou então, de nojo. Olha, quando eu vejo uma notícia como essa, eu me lembro do Conde Afonso Celso. Pobre Conde Afonso. Por que me ufano de ser brasileiro? O ufanismo agora está sendo trocado por náusea. Por que eu me envergonho e me enojo de ser brasileiro? O senhor Carlos Alberto Nusman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. A mentalidade olímpica, o ideal olímpico é o da competição. Ele é ladrão. A moça lá da Polícia Federal disse uma coisa certa. Enquanto os atletas suam para ganhar medalhas, ele junta barras de ouro corrompendo. Essa história da Olimpíada do Rio sempre foi mal contada. Não tem o menor sentido o Rio de Janeiro. Eu adoro o Rio. Eu sou Flamengo, como você está vendo pela minha roupa. Mas não tem como o Rio derrotar Madrid, Chicago, Tóquio, as cidades que queriam ser cegas da Olimpíada em 2016. Me perdoem, os cariocas e fluminenses, o Rio é uma aberração. É um lugar onde não tem segurança nenhuma. Não tem nenhuma circunstância que possa apontar o Rio como a sede de uma Olimpíada que não seja a corrupção. A única coisa em que o Brasil é campeão olímpico permanente é incorrupção. O Brasil é uma vergonha. O Brasil é uma náusea. E o senhor Carlos Arthur Nusma é o símbolo disso aí. Então, ele construiu uma fortuna em ouro, roubado, 500% de aumento do patrimônio, sociedade com até agora o maior, o mais catalogado e condenado ladrão do Brasil, que é o Sérgio Cabral. O que eu queria saber é o seguinte, os resultados dessas Olimpíadas são confiáveis? Não é só do Brasil. O que está em jogo é a honra do Comitê Olímpico Internacional que disse que vai esperar para ver o que vai fazer com o Carlos Arthur Nusma, como se a Polícia Federal no Brasil, o Ministério Público Federal fossem representantes de uma republiqueta de banana. Será que não é? Agora, mesmo assim, é preciso que o Comitê Olímpico Internacional salve pelo menos a própria cara, já que não dá mais para salvar do Brasil. Porque quem é que vai acreditar na lisura dos Jogos de Tóquio, que serão os próximos jogos, não estou acusando nada aqui do Tóquio ter corrompido, mas a verdade é que tudo isso está contaminado e tudo isso vai para a conta de Lula e Dilma que patrocinaram todo esse roubo, inclusive para trazer a glória da Olimpíada, do Rio, da Copa do Mundo, etc. Bom, eu volto terça-feira que vem, direto ao assunto, em pé. Presidente Michel Temer poderá sofrer a terceira denúncia, desta vez sobre propina no setor portuário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou a PGR a interrogar o PMDBista numa investigação que apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro, na edição de um decreto do setor de portos. Nessa autorização, Barroso, relator do caso no Supremo, permitiu que o depoimento seja feito por escrito com perguntas previamente mandadas para o presidente. Temer pode ficar em silêncio se quiser. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, disse que pretende concluir essa e outras ações em até 60 dias. Presos na Papuda, em Brasília, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o doleiro Lúcio Funaro e o executivo da JBS, Ricardo Saldi, têm trocado ameaças. Segundo o jornal o estado de São Paulo em um dos episódios, enquanto Funaro aguardava o fim do banho de sol para voltar à cela, disse gritando que iria matar Saldi. Do mesmo lado do muro, Gedel teria apoiado o doleiro e também ameaçou matar o delator. A resposta do executivo da JBS, Friboi, foi imediata, mas só para Gedel. Saúde disse cala a boca, seu gordo. De acordo com o presídio, os três estão separados e não se encontram nem no banho de sol. E novo áudio divulgado pela revista Veja, ex-executivo da JBS, Friboi, Ricardo Saldi, festeja a decisão do Supremo de libertar o ex-ministro José Dirceu, o que teria acontecido, segundo a conversa, depois da ajuda do ministro Gilmar Mendes. De acordo com a reportagem da revista Veja, a conversa teria acontecido no dia 3 de maio desse ano. Ricardo Saldi, diretor de relações institucionais da JIF, dialoga com o empresário Frederico Pacheco, primo do senador afastado Aécio Neves, do PSDB. O diálogo era para acertar a entrega de uma das quatro parcelas de R$ 500 mil, que o grupo frigorífico iria entregar a Aécio através de Fred, como ele é conhecido. No entanto, boa parte da conversa, segundo a Veja, foi a respeito da manobra do Supremo, que no dia anterior, revogou a decisão do juiz Sérgio Moro e mandou soltar o ex-ministro e homem forte do PT, José Dirceu. Saldi comemora a decisão do Supremo. Ele diz, acho que o Gilmar agora começou a ajudar a gente. Era uma alusão a Gilmar Mendes e uma interpretação de que o Supremo iria soltar também António Palocci, por supostamente evitar que o ex-ministro da Fazenda comprometesse os próprios ministros do STF numa possível delação. Sobre Palocci, Saldi diz, você acha que ele não ia entregar o judiciário, não? Quantos caras daqueles que está ali que o Palocci ajudou? Ele e José Eduardo, acolá, o que eles fizeram? Correram e soltaram, o Zé Dirceu. E prosseguiu, fala nada pra ninguém não que nós vamos soltar vocês. Ficou bom, é, ficou bom, mas bom mesmo, disse o executivo da JIF. Na conversa, Fred previa que o Supremo também soltaria Palocci e acabaria com a Lava Jato. Aí ninguém oferece denúncia contra os que estão investigados, os inquéritos morrem tudo, quem já tinha que comer cadeia já comeu, ele diz. Em outro trecho da conversa, Saudi volta a elogiar a corte. Essa atitude do Supremo ontem foi boa demais. Fred completa dizendo que Gilmar Mendes estava pensando em si mesmo quando votou por soltar, Dirceu. Ele está com medo demais, é da OAS, né? Concorda Saudi. Fred cita o ministro Ricardo Lewandowski. O Lewandowski, esses caras todos, não aguentam a delação, não. Ambos também criticam o ministro Dias Toffoli. Esse parece que é a cabeça pequenininha, diz Saudi. Ricardo Saudi está preso na penitenciária da Papuda, em Brasília. O executivo é suspeito de, junto com Juéza e Batista, ter mentido e omitido informações durante o acordo de delação premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República. Em outro momento da conversa, Ricardo Saudi e Frederico Pacheco falam sobre o presidente Michel Temer. Saudi diz que em 2014, Joéza e Batista não queria que Dilma Rousseff continuasse na presidência, já que a ideia era articular um plano para colocar Aécio Neves no poder. Saudi, então, reclama da ingratidão de Temer com relação às empresas do grupo, já que nos governos anteriores do PT, a JIF havia recebido nada menos que oito bilhões de reais em generosos empréstimos do BNDES. De acordo com a revista Veja, Saudi usa um palavrão para se referir a Temer. É um FDP, diz ele, a respeito da suposta falta de lealdade do presidente. Já sobre as buscas da Polícia Federal na casa de Wesley e Wesley, Saudi é sarcástico. O Wesley deu sorte. As três vezes ele não estava em casa e fala da estratégia para escapar dos agentes da PF que geralmente chegam por volta das seis da manhã. Eu todo dia vou às cinco e meia para a academia fora. Aí eu volto às seis e meia para tomar café, ele diz. Até o momento, os ministros não falaram sobre a publicação da revista Veja. Morra em São Paulo aos 81 anos a atriz e produtora teatral Ruth Escobar. Ruth sofria de Alzheimer estava hospitalizada há um mês. O velório vai ocorrer no teatro que leva o seu nome na Bela Vista a partir das dez da noite. O corpo da atriz será cremado. Ruth Escobar nasceu na cidade do Porto em Portugal e veio para o Brasil em 1951 aos 15 anos de idade. Ela foi uma das mais notáveis personalidades do teatro brasileiro e empreendedora de muitos projetos culturais. À frente do teatro que leva o seu nome em São Paulo Ruth abriu espaço para a luta contra a ditadura militar. Em 1968 lá foi montada a peça Roda Viva de Chico Buarque cujos atores e técnicos foram alvos da violência de grupo de extrema direita. Em busca de um teatro livre Ruth convidou o diretor argentino Vitor Garcia para a montagem da peça Cemitério de Automóveis de Fernando Arrabal. Vitor Garcia montou ainda o Balcão de Jean Genet que ficou em cartaz durante dois anos. Ruth Escobar foi deputada estadual pelo PMDB em duas legislaturas e parlamentar constituinte. Ruth Escobar foi uma mulher um pouco fora do tempo. Em plena ditadura ela estava décadas à frente do retrógrado estereótipo de uma mulher do bem ou recatada e do lar. Ruth, com o sotaque português que ela não conseguia disfarçar falava alto sempre com muito vigor e paixão. educou os filhos num ambiente de liberdade sem caretices de mãe. Era um trator. Trouxe para o Brasil os grupos de teatro mais libertários e inovadores do mundo como por exemplo os catalães do Fura dels Baus por um dos grupos. Não só o teatro deve muito a ela o Brasil também. Ela nos ensinou com seu trabalho a sermos um pouco menos caipiras menos provincianos. Eu desconfio que Ruth escolheu a hora certa de morrer. Quando uma mulher ou um homem pelados são motivo para fechar uma exposição de arte Ruth Escobar não poderia mesmo estar neste mundo. O número de casos de hepatite A aumentou aqui em São Paulo. Segundo as autoridades sanitárias até setembro deste ano a cidade teve uma participação de mais de 90% no número de infectados no estado. Em 2016 a participação era de 40%. Esse rapaz de 22 anos que não quer ser identificado foi infectado pelo vírus da hepatite A recentemente. Contrair através de relações sexuais com outro cara. Ele se enquadra no grupo de risco de maior contágio do vírus que está atingindo na maioria homens entre 18 a 39 anos. Há duas semanas ele saiu do hospital. O tratamento era mais medicação para amenizar os sintomas tomar soro para hidratar e repouso. Desde o mês de maio a cidade de São Paulo vive um surto de hepatite A. A notícia da doença assustou o rapaz. Pode ser uma doença muito perigosa se evoluir para o que eles chamaram de uma hepatite fulminante aí pode oferecer risco para o fígado. A hepatite A é uma doença viral que é transmitida pelo contato pessoa a pessoa e também pela via fecal-oral especialmente quando há contato íntimo. O vírus se multiplica no fígado do paciente e é eliminado pelas fezes. Crianças também são vítimas da doença. Os principais sintomas são febre, mal-estar, falta de apetite, náusea, vômito, desconforto abdominal e pele amarelada. Os outros vírus de hepatite se transmitem por sangue contaminado. O vírus de hepatite A se transmite pela boca. A pessoa ingere o vírus e ao ingerir o vírus ela desenvolve a infecção. A transmissão do vírus também pode ser feita através da água e de alimentos contaminados. Por isso, limpar bem as frutas e verduras é fundamental. O surto de hepatite A está restrito a São Paulo, capital. Neste ano, a cidade teve uma participação de mais de 90% no número de infectados com a doença no estado. Em 2016, a participação era de apenas 40%. São Paulo é uma porta de entrada natural do Brasil, é o maior aeroporto do Brasil, onde chega um grande número de estrangeiros em viagem. E também nós temos em São Paulo talvez um número grande de pessoas adultas que ainda é suscetível ao vírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 16 de setembro de 2017, 517 casos de hepatite A foram confirmados. Em 2016, no mesmo período, esse número era de 64 casos. A vacina é um dos melhores caminhos para enfrentar o problema e tanto crianças quanto adultos podem se beneficiar. O senhor já vacinou? Já. Já vacinou? Esse ano? Esse ano. Estou até 2010, 2018, já tem a cadernetinha assinada já. Tivemos hoje uma quinta-feira quente, com a temperatura máxima chegando ali nos 30 e poucos graus à tarde, mas nem uma gotinha d'água, hein? Pois é, quando será que volta a chover? Mariana Armentano traz a previsão para a gente. A sexta-feira promete tempo instável em boa parte do país. Na verdade, como a gente vê no mapa, há previsão de chuva de sul a norte, com exceção aqui de parte do sudeste e da região nordeste. É que uma frente fria associada a áreas de instabilidade espalham nuvens carregadas sobre o sul do Brasil, onde até há risco de temporais amanhã e somada ao ar quente e úmido que vem lá do norte influencia o tempo também em São Paulo e na região centro-oeste. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, mínima de 19 e máxima de 26 com o tempo fechado e chuvoso. Já em BH, faz até 30 graus amanhã com o tempo firme. Em Natal, chuvinha rápida e máxima na casa dos 31 graus e em Cuiabá, nem as chuvas vão aliviar o calorão em torno dos 40 graus amanhã. Para São Paulo, essa frente fria que vem lá do sul começa a provocar algumas chuvas, viu? Mas isso apenas no sul e no oeste do estado. Em todas as outras áreas paulistas, o sol predomina e o calor é generalizado. A máxima ultrapassa os 30 graus em todas as cidades paulistas. Chega a fazer até 35 em Presidente Prudente, 36 em Presidente Bernardes e em Votuporanga. No litoral, dia bem quente também, com a máxima em torno dos 31 graus em Caraguatatuba e dos 34 em Santos. Para a capital, enquanto a chuva não chega por aqui, o calor só aumenta, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 17 e máxima manhã-tarde de 32 com muito sol e nada de chuva. Aí no sábado, a máxima cai para 27 graus e já volta a chover e o tempo se mantém estável no domingo, com máxima também de 27 graus. A investigação do tiroteio de Las Vegas aponta que Stephen Paddock montou o arsenal por décadas e planejou o ataque meticulosamente. Segundo a polícia, pelo grande volume de armas encontradas com Paddock, pode ser que ele tenha tido ajuda de alguém, mas não há confirmação dessa teoria. Assim como em outros atentados recentes, o ataque reacendeu o debate em Washington sobre a posse de armas de fogo. Republicanos que controlam a Casa Branca e o Congresso anunciaram hoje que com a Associação Nacional do Rifle, o maior lobista de armas dos Estados Unidos, vão analisar uma proposta para aumentar o controle de vendas de um acessório conhecido como Bampa, que transforma armas semiautomáticas em automáticas para matar mais gente em menos tempo. O governo da Espanha suspende sessão do parlamento catalão para frear o processo da independência da província. O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, disse não ter medo de ser preso por organizar um referendo proibido pelo governo espanhol e afirmou que vai ter uma nova audiência do parlamento para avaliar os efeitos da votação. O premier espanhol, Mariano Rajoy, voltou a pedir que a Catalunha desista o mais breve possível de seu projeto de independência para evitar males maiores como a suspensão da autonomia catalã. O escritor Kazuo Ishiguro foi anunciado hoje como vencedor do Nobel de Literatura de 2017. A Academia Sueca justificou que o autor britânico de origem japonesa trazem seus romances grande força emocional. Seus trabalhos são marcados por conceitos de memória e tempo. Aos 62 anos, Ishiguro é hoje considerado um dos mais importantes autores vivos da língua inglesa, mas não era apontado como um dos favoritos ao prêmio. Em sua primeira entrevista após o anúncio, ele disse que achou que tudo não passava de uma pegadinha, mas que estava muito feliz e honrado com a premiação. A produção de veículos aqui no Brasil subiu 39% comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo a Associação de Montadoras, foram produzidas quase 237 mil unidades de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no mês passado. No acumulado do ano, o crescimento é de 27%. De janeiro a setembro, foram produzidos 1 milhão e 900 mil veículos. O plenário do Senado aprovou hoje a medida provisória que criou o novo REFIS, o Programa de Parcelamento de Dívidas de Pessoas Físicas e Empresas com a Receita Federal. O texto aprovado pelos senadores prevê uma arrecadação de 3 bilhões e 800 milhões de reais pelo governo federal. Com o parcelamento das dívidas, valor muito menor do que a expectativa inicial da equipe econômica, que pretendia arrecadar 13 bilhões de reais. A medida prevê descontos sobre os juros que podem variar de 50% a 90%, de acordo com a modalidade de pagamento escolhida pelo contribuinte devedor. O desconto nas multas também vai variar entre 25% a 70% do total, segundo o projeto dos senadores. Apesar da camaradagem dos descontos, os senadores vetaram o item polêmico que dava perdão total às dívidas tributárias de entidades religiosas como igrejas e entidades de ensino vinculadas a elas. Os senadores também impugnaram as mudanças feitas nas normas do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CAF, órgão do Ministério da Fazenda que julga processos administrativos entre a Receita Federal e os contribuintes. Um artigo inserido na MP no plenário da Câmara dos Deputados retirava o voto de qualidade do presidente do Conselho que define uma votação em caso de empate. Com o veto, o presidente ainda tem o poder de desempatar os processos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deve recomendar ao presidente Michel Temer que vete trechos da nova medida. E agora vamos ao comentário de Economia com Vinícius Torres Freire. O que o Congresso tem feito por estes dias além da lambança crônica? Como a gente viu, tem gastado dinheiro público que não existe com gente que não precisa. É verdade também que os parlamentares se dedicam a negociar a permanência de Michel Temer no governo, cobrando favores, dinheiros e cargos em troca de rejeitar a abertura de um processo contra o presidente. E quanto ao dinheiro? Ontem e hoje, como a gente viu, Câmara e Senado aprovaram a lambança do refis. O que é isso? é um perdão e um refinanciamento da dívida de empresas com o governo. Quem tem dívida de impostos, entre outros, ganha um descontão nos juros e nas multas. Desde o ano 2000, já houve uns 30 programas de perdão desse tipo. 30. O governo já tinha sido generoso com os devedores. O que o Congresso fez? Deu um perdão de mais uns 9 bilhões de reais para empresas, algumas dos próprios deputados e senadores, além de seus amigos e parentes. O que são 9 bilhões de reais? É quase um terço do que o governo gasta por ano com o Bolsa Família. Por exemplo, quer dizer, se fosse possível pegar esses 9 bilhões de reais e simplesmente dar para essas 13 milhões de famílias pobrinhas que recebem o Bolsa, elas teriam um aumento de mais de 30% no dinheirinho delas. Mas nem é possível isso. Esse dinheiro nem existe. O governo não tem dinheiro para nada, já gasta mais do que arrecada e faz dívida até para manter a administração funcionando no mínimo. O que vai acontecer é que a dívida do governo federal, que já é enorme e carésima, vai aumentar. Ainda pior, os deputados, como a gente viu, queriam dar ainda mais dinheiro, queriam perdoar as dívidas de todas as igrejas, queriam dar um dinheirão para faculdades privadas também, entre outros rolos. Mas esse esmolão com dinheiro alheio caiu, esse extra com as igrejas, não passou no Senado. Parou por aí? Não. O Congresso aprovou também o fundão para financiar as campanhas eleitorais de pelo menos 1 bilhão e 700 milhões de reais. Não inventaram um meio mais decente de financiar as campanhas, então levam dinheiro público. Afinal, muitos estão ainda mais desesperados para se reeleger do que de costume. Se perderem a eleição, correm mais risco de ir para a cadeia. Boa noite. Foi inaugurado recentemente na Zona Leste de São Paulo um teatro projetado especialmente para crianças. A estrutura foi toda inspirada no circo. As estrelas piscando na fachada são para atrair os olhos curiosos desses pequenos. Logo na entrada uma cabine diferentona para comprar os ingressos. E olha só o capricho nas vestes de quem recebe o público. Tudo a moda antiga até na hora da pipoca. Essa pipoca está gostosa? Você veio fazer o que hoje aqui com a sua irmãzinha? Ver o teatro. Enquanto esperam o início do espetáculo as crianças ficam assim vidradas na decoração. Isso porque esses personagens fazem parte da coleção de importantes grupos de teatro de bonecos. Espaço lúdico para ampliar o divertimento dos baixinhos mas também dos adultos. Eu acho muito importante a gente prestigiar e criar essa cultura com as crianças para sair um pouco desse eletrônico. Eu vi da revista e eu falei para o meu pai comprar ingresso. É algo que eu acho legal. Abrir essa cortina faz todo mundo de fato entrar no universo infantil. Mas é só prestar atenção para notar que cada detalhe foi pensado exclusivamente nas crianças porque aqui dentro quem manda são elas. Roxo, verde, amarelo, azul, rosa. Tudo colorido para ficar bem com a cara da criançada. Lá em cima no teto as luzes dão a sensação de uma arena de circo. Você vê muitos outros teatros onde a programação infantil convive com a adulta. Nesse caso não. Aqui é exclusivamente voltado para o público infantil. No palco personagens antigos como o Elmo e a Zoe da Vila Sésamo compõem um cenário baseado na infância. Liberada a entrada é hora de correr para o lugar dar o último tchauzinho e comer a pipoca ainda antes da peça começar. Na apresentação bonecos contam a história de um mago que usa a mágica para encantar o mundo. Os bichos provaram da poção que estava aqui e trocaram de personalidade. como foi que isso acontecia doutor? Não sei. Não sei. Eu achei bem legal. Eu nunca fui num teatro assim. Já vi alguns vídeos no YouTube sobre teatro de fantoche. Gostei. É muito legal. tchau. O Teatro Doutor Botica fica na Praça de Alimentação do Shopping Metrô Tatuapé na Zona Leste. Os ingressos custam 50 reais. Crianças com mais de 2 e até os 12 anos pagam meia. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte Maria Lídia entrevista o sociólogo José de Souza Martins sobre a crise política. A seleção brasileira não conseguiu vencer a altitude de La Paz e apenas empatou com a Bolívia hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo né Celso? Pois é Estela a seleção brasileira entrou em campo já classificada e a Bolívia sem qualquer chance de chegar a Copa da Rússia no ano que vem. 0x0 meio chato meio xoxo em La Paz mas serviu para o técnico fazer alguns ajustes e testes no time antes da convocação para o Mundial no ano que vem. O próximo jogo da seleção é aqui em São Paulo contra o Chile a partida será no Allianz Parque no dia 10 de outubro terça-feira às 8h30 da noite. Agora sobre La Paz a seleção foi isso? Acho que foi a altitude ou foi um relaxamento ali também? já de estar classificada. Você tem uma ideia a seleção brasileira não ganha em La Paz desde 1981. A última vitória que o Brasil conseguiu lá foi justamente em Santa Cruz de la Serra que não tem justamente a altitude. Agora sobre os dirigentes do COBE já presos, né Celso? Não me surpreende há muito tempo eu me lembro até no Gazesse vergonha, poxa vida vergonha eu digo porque as investigações começam lá fora as autoridades brasileiras pouco se importam você vê o Marim está preso nos Estados Unidos por questões de corrupção na FIFA Del Nero está aqui comandando a CBF e nada acontece. O mesmo relacionado ao senhor Carlos Arthur Nuzman o que ele tem de ouro na Suíça dá para bancar as medalhas de três jogos olímpicos dá para ter uma ideia do que havia guardado pelo senhor Nuzman enquanto a gente vê atleta perdendo suando para ganhar medalha tendo verba cortada e tudo mais então é mais uma oportunidade de passar não só o Brasil mas o esporte também a limpo tá certo Celso muito obrigada boa noite até amanhã a seguir Maria Lídia Flandre entrevista o sociólogo José de Souza Martins sobre a crise política e o sistema eleitoral brasileiro até já vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandre a entrevista foi gravada com o sociólogo José de Souza Martins entrevisto o sociólogo José de Souza Martins professor titular aposentado de sociologia da USP e membro da Academia Paulista de Letras professor muito obrigada por estar conosco e a ideia é fazer que o senhor faça uma análise sobre o que está acontecendo com os partidos políticos brasileiros outro dia Fernando Henrique Cardoso até falou que esses escândalos de corrupção a crise política tudo isso acabou com os partidos políticos inclusive o PSDB bom esse quadro pode ser revertido os partidos tem condição de resgatar imagem e credibilidade eu acho que não tem o desmonte foi tão grande que na verdade nós não temos mais um sistema político que é a base dos partidos e que é a base do pacto que possa existir entre eles nós estamos órfãos nesse sentido isso deveria preocupar a todos nós vamos chegar a eleição de 2018 sob a ilusão de que a eleição presidencial resolve todos os problemas está tudo resolvido ao contrário se formos por aí a eleição de 2018 só vai complicar o cenário porque nós vamos ter um presidente da república eleito provavelmente pelo voto minoritário e não por uma grande maioria da população e um presidente sem legitimidade e o parlamento eleito por uma outra linha que não é a mesma que elege o presidente que tem sido o problema até aqui então você vai ter um presidente da república sem condições de governar agora mas de qualquer forma voltando assim o foco aos partidos políticos se o sistema político partidário é uma coisa que está em falência os partidos políticos que a gente praticamente entende que acabaram é possível pensarmos em democracia com descarte dos partidos políticos como muita gente a pregoa temos que acabar com esses partidos partidos políticos são assim dispensáveis podem ser dispensados não os partidos políticos não são dispensáveis nem há democracia sem partidos políticos mas a democracia depende de verdadeiros partidos políticos que de fato nós não temos eles se desmoralizaram se esvaziaram e assim por diante o que eu acho que deveria acontecer para garantir a eleição de 2018 e evitar a solução alternativa que é a solução autoritária que está sendo pregada que é péssima para o Brasil não vai resolver os problemas brasileiros seria um grande pacto político nacional com figuras representativas de combinarem como é que vai ser o novo sistema político bom o senhor descreveu em um cenário figuras representativas mesmo que não sejam tão representativas mentalidade amplas que estejam abertas a pacto político o senhor vê sinais no cenário político nacional desse quadro eu vejo figuras que podem desempenhar esse papel e que estão em silêncio por exemplo eu penso posso falar não estou fazendo propaganda eleitoral não eu acho que o Cristóvão Buarque é uma figura que deveria ser mais ouvida eu acho que o Fernando Haddad deveria ser mais ouvido eu acho que o o Jarbas Vasconcelos deveria ser mais ouvido Fernando Henrique Cardoso deveria ser mais ouvido e você tem em vários grupos temos nomes o senhor indicou temos nomes eu acho que valeria a pena tentar um acordo o pacto de Moncloa que não houve apesar de tudo que se disse poderia existir agora afasta esse pessoal todo que está envenenado comprometido maculado etc abrir mão um pouco das ambições de poder e pensar no Brasil o grande candidato em 2018 é o Brasil não é ninguém mais se esse candidato não estiver na eleição aí nós estamos realmente fritos para dizer agora está acontecendo alguma coisa com o advento da tecnologia da informação existe aí um grande fórum de debates e lideranças estão aparecendo nós vemos que representantes de determinados núcleos que representam o movimento feminista o combate ao racismo o grupo LGBT e mesmo esses movimentos sem teto sem terra etc que são os movimentos sociais estão já sistematizando a sua forma de atuação política já tem uma bancada ativista já tem um núcleo cívico independente esses novos polos de debate político com lideranças emergentes tem condição de substituir o velho sistema político partidário que temos aí não não tem porque esses grupos reivindicam em nome de particularidades nós precisamos que é importante que reivindiquem não estou dizendo que não mas é preciso que surja um sujeito de reivindicação em nome da ideia de nação e esses grupos dividem em vez de de unirem o país em torno do essencial e do básico sem abrir mão das suas diferenças e das suas reivindicações particulares particulares em termos de grupo para encerrar professor nós temos razão para estarmos preocupados corremos o risco que a falência dos partidos possa levar de roldão a própria democracia do Brasil certamente pode mas eu não vejo o protagonista dessa dessa derrocada né o que está falando em nome do autoritarismo não tem não tem ainda visibilidade envergadura nem competência para derrubar a democracia no Brasil né e se derrubar não tem competência para ficar lá e eu digo para você por um motivo general não bate continência para sargento esse é um dado fundamental para entender o processo já ficou muito claro já ficou muito claro já ficou muito claro então isso é uma ilusão uma engalação etc eu acho que um grande tema dessa eleição poderia ser pensando nesses movimentos sociais todos é fiscalizar a mentira que vai orientar os diferentes partidos nessa eleição as eleições anteriores foram governadas por uma grande mentira mentira desse aqui mentira daquele lá todos mentiram nós ficamos vulneráveis houve uma organização publicitária da mentira para fazer o governo se os movimentos sociais não se organizarem para descobrir qual é a mentira que estão preparando para 2018 os diferentes candidatos e os diferentes partidos aí de fato vai ficar muito difícil professor eu agradeço muito os seus esclarecimentos os subsídios que o senhor nos passou para a reflexão espero que o senhor volte aqui antes de 2018 para a gente ver a quantas anda essa identificação da mentira que possa estar sendo construída muito obrigada eu que agradeço boa noite o Jornal da Gazeta termina aqui a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta mais notícias em nossa edição das 10 uma excelente noite para você boa noite e até amanhã a cantora Bruna Caram traz o melhor da MPB para o Todo Seu hoje 10h30 da noite e aí e aí